Amigos ligados no sexto round está no ar edição de número 383 do nosso podcast a sua resenha semanal sobre MMA Renato Rebello como sempre abrindo alas e essa semana trataremos do duelo mais bombástico mais explosivo e que segundo o Dana White será o mais visto da história da humanidade entre Elon Musk e Mark Zuckerberg esse é o tema mais jocoso mas falando sério também vamos falar sobre o estado das coisas da divisão até 66kg do UFC que tivemos luta muito importante no último sábado e para isso temos o time caseiro completo começando por ele o melhor narrador do Brasil o número 1 dos esportes de combate claro Lucas Carrano que fez sua estreia como narrador no Karate Combat 40 do último sábado ao vivo na tela do sexto round é foi muito bom não aprendeu bastante com certeza Carrano fale para a gente como foi a sua experiência roubando bordões né citou bordões do Rhodes do André é não trabalhou muito né não quis não quis tentar criar algo fala Renato amigos do sexto round pô André tenho certeza que o André não quis nem assistir porque ele já sabia que o emprego ia ficar em risco deve ter bloqueado o YouTube nos computadores do UFC Brasil porque sabia que se a chefia assistia você ia falar pô bicho não tem jeito olha você viu um cara que criou bordões incríveis aí como aqueles que já foram criados né uma pessoa que divisão que ao invés de tentar ser original simplesmente copia os outros é uma foram vários momentos aí incríveis momentos às vezes de silêncio momentos de informações equivocadas momentos de palavras erradas que saíram então é simplesmente uma uma epopeia né uma uma montanha russa de emoções acompanhar um evento esportivo narrado por mim e ter certeza que todo mundo se não gostou se não gostou ou curtiu pelo menos se divertiu vendo um adulto passar vergonha né sempre uma um momento muito interessante para todo mundo palavra errada palavra errada não é não é não é não é nenhuma novidade né vamos combinar pense pelo lado positivo Carrano tem uma margem grande para crescimento aí né porra eu tô na margem o melhor que eu fiz inclusive foi eu vou te dizer o seguinte se você arrumou um narrador de verdade se quiser me contratar como tradutor simultâneo eu acho que foi a hora que eu fui melhor meu melhor momento aí da transmissão foi a tradução simultânea achei que a tradução simultânea foi o pior do evento Carrano o que isso Renato pô gastei todo francês aí tô estudando pra caramba pô e tu tá vai ficar tirando a favela irmão vai melhorar vai melhorar próximas edições de Karate Combate prometemos melhora se tiver outra né não vai ter vamos ver né o bom que esse pessoal do Karate Combate não vai ficar desanimado demais com a performance A gente já começou a transmissão eu chamando o evento de ter tudo e gordo né o dono do evento né já 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 assistindo aquilo ali já 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 deve ter me riscado da da lista mas temos ele também o grande gato de Niterói André Azevedo o segundo melhor narrador desse Brasil que como narrou esse fim de semana um evento não tão importante né o Fight Night do UFC porque o Brasil assistia Karate Combate André você chorou com a perda da audiência? Não porque eu tenho certeza que a audiência que estava comigo a partir do meio dia acabou o UFC migrou para o Karate Combate então não brigamos por audiência o UFC correu né André? O UFC correu desse estrondoso blockbuster que foi o Karate Combate no sexto round mas brincadeiras à parte eu quero parabenizar aos senhores mais o Vitor ao canal e achei muito muito legal essa iniciativa primeira transmissão ao vivo do canal e a audiência massiva da galera isso só mostra a competência credibilidade o comprometimento né com o trabalho duro e com a informação que o sexto round já carrega há tantos anos então sinceramente eu já falei isso para vocês mas eu quero falar publicamente aqui parabéns irmão vocês arrebentaram eu não assisti mas vocês arrebentaram André por favor dê um conselho para o Carrano conselho dica não peraí peraí agite o Carrano por favor olha só Carrano deixa eu te falar uma coisa daqui a algum tempo pouco tempo até poucos meses eu vou começar a vender um curso aí você pode comprar meu curso que lá vai ter vão ter dicas valiosas para você como narrar tá bom meu amigo não tem aperto não te faço um preço camarada um preço de desconto legal tem um módulo sobre língua portuguesa André porque se tiver é bom para o Carrano também tem tem a gente vai conseguir uma bolsa para ele no supletivo aí para ele dar um tapa no português dele vou fazer Enem então André vou fazer Enem aí ver se eu consigo uma bolsa então aí para esse curso seu no final do ano e vou te dizer o seguinte se você quiser continuar com essa boa impressão aí sobre a participação do seu nobre colega aqui continue sem assistir tá se você ficar sem assistir a sua impressão vai continuar ótima não não sem brincadeira é que pô 10 horas da noite eu tinha ido dormir né porque eu trabalhei pô o André fala de 10 horas da noite como se fosse meu irmão eu levantei 4 horas da manhã para fazer um negócio aqui pô tá bom você tem filho eu sei é pois é domingo eu fiquei com as crianças domingo eu fiquei com as crianças daqui a pouquinho eu vou dar um clique aí para dar um overview na parada aí para dar aquele live maroto aliás o Carrano tem até meados de 2024 para aparecer com o filho né porque agora somos extremamente preconceituosos com quem não tem filho então Carrano é você tem um aninho aí para ver se 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 procria porque agora só aceitamos pais de família aqui no podcast é isso Renato se eu não conseguir fazer um eu vou sair na rua e catar uma criança igual a Nazaré Tedesco ali pelo menos eu não fico atrás de vocês eu botei uma foto eu botei uma foto no meu Instagram esses dias estava no Twitter lá sacaneando o Renato e tudo perguntaram se o pai do Renato era o Carrano quando era criança sacanagem não entendi bom 10 minutos de nada é vambora é tá vambora vambora vamos lá ó sábado teve fight night na ABC nos Estados Unidos né um fight night comum aqui para o público brasileiro e tivemos alguns brasileiros e noite ruim para os brasileiros quer dizer nem 100% ruim porque a Tabata Hit venceu no caso preliminar a Gillian Robertson mas ó o Wellington Turman perdeu para o Randy Brown né o Bruno Blindado foi finalizado no primeiro round pelo Brandon Allen também não apareceu e a Amanda Ribas foi brutalmente nocauteada aliás uma atuação fabulosa da Macy Barber e aí André o nosso esquadrão brasileiro não deu muita sorte não né é foram lutas muito duras né cara foram lutas muito difíceis a Tabata lutou muito bem contra a Gillian Robertson no jogo de chão da Gillian ali a Tabata conseguiu defender bem jogou por cima um pouco e logo saiu de dentro da guarda fez um jogo muito tático e lutou bem demais cara quarta vitória consecutiva da Tabata agora foi estreia do Wellington Turman nos 77kg aquela questão da adaptação do peso e aí desceu pegando logo o Randy Brown que é um cara embaçadíssimo de 1,91m cheio de quinas não deu jogo o Randy lutou melhor que o Wellington não deu para o Wellington né e não foi nenhuma luta tão boa assim não engajaram tanto mas o Randy foi melhor que o Wellington Turman o blindado cara é aquilo porra o bicho meu irmão é nocauteador ele sabe o risco que ele corre então ele foi para caçar balançou o Allen só que ele teve o cara o mérito todo do Brandon Allen sabe o blindado não tem demérito nenhum cara ele foi para fazer o que ele faz foi para a porrada acertou só que o moleque respirou fundo e respondeu na hora e balançou o Bruno e uma vez no chão o Brandon foi lá e fez o serviço finalizou olho nesse cara muito bom lutador esse Brandon Allen né o moleque está numa fase maravilhosa jovem nocauteador finalizador bom pra caramba 27 anos ainda pouca barba pouca barba poucos pelos no peito peitoral definido e depilado depilado e sem contar que é um matador de brasileiros aí né o André Sergipano o Bruno blindado na sequência duas esperanças que o Brasil tinha no peso médio ele finalizou os dois impressionante é pois é cara e assim finalizar o Sergipano cara foi uma coisa assim é você mostrar que você está pronto né e nessa luta contra o Bruno ele mostrou que tem queixo cara ele absorveu cara a blitz do blindado pô tô falando errado brindado a blitz do blindado cara da média pra curta distância é letal cara não desperdiça golpes você tem muito poder de nocaute são 20 nocautes e 23 vitórias e o Brandon engoliu cara e absorveu aquela onda ali de violência do blindado respondeu então parabéns ao Brandon Allen que treina aqui o Cliff treina aqui o Cliff e o apelido dele é tudo dentro all in né all in o cara aposta quem joga pôquer ali sabe né o cara aposta todas as fichas ali cai dentro mesmo né e o Gabriel Santos cara não foi diferente não contra o Onama ele estava bem fazendo guarda o jiu-jitsu afiado o Onama defendeu as investidas bateu duro em pé o Gabriel revitou a luta estava boa a luta estava boa e o Onama também lutou melhor conseguiu matar o jogo do Gabriel no chão e em pé conseguiu um nocaute brutal inclusive ganhou o bônus de performance da noite o Onama e a Macy Barber cara a Amandinha estava lutando bem também em pé só que aí fez uma escolha errada na hora de sair no leg quem sou eu que fala a escolha errada dela mas a galera inclusive na hashtag comentou isso e os colegas de transmissão ela foi rodar no leg lock ficou exposta ali por baixo a Macy que é muito boa muito forte e inteligente defendeu e marretou a Amanda por cima isso feriu mas ficou bastante a Amandinha Ribas que dali pra frente já não foi a mesma luta pra ela méritos também da Macy Barber então luta é isso cara a galera vai pra competir vai pra sair na porrada em mais alto nível tem dia que você vai vencer tem dia que você vai perder né e nessa noite esses que eu falei venceram e os outros perderam faz parte é assim a vida é assim vida que segue e a luta principal pô não preciso nem dizer né já falei calma calma aí André peraí tem outros integrantes do podcast ah desculpa por favor Faustinho a Macy Barber e o Ilieto Pura tem o mesmo perfil 25 e 26 anos é uma renovação brusca a Macy Barber antes da Amanda Arriba já tinha vencido quatro seguidas agora quinta seguida o futuro é o apelido Carrano mas é o presente já né porque no peso mosca no peso mosca feminino ela tá onde nessa divisão é a décima primeira é então a Amanda Arriba era a nona ela no mínimo no mínimo vai ficar no top 10 mas Carrano a atuação é impressionante essa menina tá com cara de futura campeã por ter esse nível de performance atuação e maturidade com só 25 aninhos de repente o auge é daqui a 5 anos pô pois é eu coloquei o pessoal vai lembrar que foi muito do lado né que eu coloquei a Macy Barber eu acho que foi 2021 cara a gente fez uma agora todo mundo cantou pedra né daqui a pouco o André vai falar do Topura também nem preciso falar porque você já falou né nem preciso falar todo mundo sabe né eu inclusive posso falar do Topura porque antes do Topura antes de ser pop eu já tava já raipava mas tudo bem deixa eu falar da Macy Barber porque eu coloquei ela numa lista eu acho que foi 2021 cara no janeiro de 2021 que era uma lista e aí logo depois que eu falei ela entrou no no salame pra Alexa Graço que pô veio a se tornar campeonato naquela altura do campeonato parecia um resultado muito pior do que foi essa derrota dela pra Alexa Graço e aí ela ganhou da Miranda Maverick Montana Jessica enfim foi ganhando todo mundo até agora bater a Amanda Ribas e se consolidar ali de fato é uma atuação muito boa dela achei até de certa forma surpreendente porque não sei talvez eu não tava tinha falado pra ficar de olho nela eu dei uma certa decepcionada talvez eu não tava prestando tanta atenção assim fiquei um pouco surpreso com a evolução muito rápida da Macy Barber de né nesses dois anos pra cá aprendeu muito parece com esse resultado negativo que ela teve contra a Graço e tá realmente com cara com pinta de que se não vai ser campeã agora e tem tempo mesmo se se não ganhar o cinturão imediatamente tá com cara de que vai chegar lá e vai brigar nessa categoria que tá cada vez mais interessante né parecia morta aí com a Valentina Tchewtchenko dominando todo mundo agora vai fazer revanche com a Alexa Graço que venceu ela mas tá uma a gente tem Manu Fiorro também que tá aparecendo bem aí vamos ver essa divisão peso mosca feminina ficou bem bem legal mesmo e a Macy Barber se colocou no bolo aí a minha questão agora é sobre a Amanda Ribas né porque ela vinha que nem um foguete ganhando de todo mundo aí perdeu três nas últimas cinco perdeu pra Catelyn Chukage nessa mesma divisão agora a Macy Barber que era décima primeira e na categoria de baixo foi nocauteada pela Marina Rodrigues né ela vai completar trinta anos agora no mês de agosto e aí será que o que você faria André pra Amanda Ribas tentar dar essa volta por cima qual categoria você escolheria e se você acha que ela ainda tem lenha pra queimar eu acho que é de baixo acho que o jogo melhor pra ela no 52 né pelo que eu vejo assim do tamanho das meninas do 5x7 eu acho que ela bate bem 52 fica forte no 5x2 já fez guerras ali lutou com umas meninas muito boas da divisão eu acho que o jogo é de baixo cara aí tem que olhar no ranking ali né ela é décima primeira tem algumas meninas pra lutar ela pode receber a Luana Pinheiro fazer uma luta entre brasileiras ela pode lutar com a Angela Hill que também vem de derrota né tem alguns nomes que acabou de vencer tem alguns nomes interessantes pra Amandinha nessa categoria de baixo até a Michelle Watterson Michelle ela não lutou com a Michelle ainda a Michelle é uma menina que ela pode lutar também tá ali tudo pertinho né tudo pertinho dali pra cima ela já lutou com uma galera né e como ela vem de derrota eu acho que a boa pra Amandinha é essa pra mim na minha opinião só um detalhe sobre a Amanda aí cara eu acho que tá claro pelo menos a gente tá vendo aí esses últimos revezes que a gente viu da Amanda Ribas e tá faltando algum detalhe né cara ela vai ter que ela e a equipe vão ter que voltar realmente pro desenho pra mesa de desenho de novo e tentar entender e analisar porque ela tá perdendo em lutas chave e aí aquela coisa esporte de alta performance você tá o tempo todo competindo contra atletas de alto nível esporte individual que você luta muito pouco é difícil falar às vezes é só uma sorte mesmo sabe é um encaixe é um erro específico que acaba sendo punido de maneira aí quase sempre ela foi outras pessoas acabam se livrando né livrando a cara mesmo nos cometerem esses erros mas me parece que tá sempre assim ela chega 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 na hora H o negócio meio que dá um passo pra trás é essa recuperada essa retomada perdão dela daqui pra frente como o André sugeriu eu concordo também acho que talvez na categoria de baixo seja melhor se ela for ter é a hora de tentar ver o que é esse detalhezinho que tá faltando e acertar consertar e trabalhar posso dar só uma opinião em cima disso que o Carrano tá falando e é só a minha opinião tá a Amanda o time dela faz o que ela quiser da carreira dela é só uma opinião minha observando outros atletas e olhando pra um desenho agora pra uma história recente que ficam nessa transição né de lutam na de cima lutam na de baixo própria Jessica Andrade eu acho que isso tira um pouco o foco eu acho tá eu não tô lá saindo na porrada eu acho acho que se ela focasse na categoria de baixo né ou na de cima 100% ela acha que a de baixo é a categoria dela mesmo o peso palha desce um foco não eu vou focar aqui vou estudar o jogo das meninas dessa categoria vou dar o foco nessa vou ser campeã nessa eu acho que ela tinha tudo pra performar ainda melhor sabe porque foi o que o Carrano o Carrano tá foda foi o que o Carrano falou tá sendo no detalhe mesmo e aí dali pra cima ela pega a galera de altíssimo nível mas ela já mostrou contra a Mackenzie Derny que é top da categoria de baixo já mostrou contra as meninas contra a Virna Jandiroba sabe que é top da categoria de baixo ela mostrou que ela tem jogo pra sair na mão qualquer uma eu acho que é uma questão mesmo de ajuste e foco eu acho ok muito muito bonito suas palavras André obrigado Renatinho palavras tão belas quanto a sua lata parabéns agora na luta principal temos Topuria e Josh Emmett eu já fiz resenha já falei aqui no canal fiquei muito impressionado com a atuação do Topuria foi o primeiro a botar o Josh Emmett pra baixo mais de uma vez numa luta desde 2016 aterrissou quase 80 golpes significativos a mais distribuiu o knockdown dominou completamente fez um 10x7 que é quase um unicórnio no MMA terceira vez que a gente viu 50x42 e eu disse na minha resenha 50x42 é praticamente urinar em cima do cadáver do adversário 7x1 7x1 7x0 é o que o Topuria fez com o quinto do ranking que é um bom porteiro venceu o Calvin Catar venceu o Dan Hig venceu muita gente boa tem poder de nocaute nas duas mãos o Georgiano radicado na Espanha é realmente um cara muito impressionante vai virar o número quinto na atualização do ranking amanhã na próxima terça-feira e agora a questão que eu quero debater com vocês é qual é o limite para esse cara porque eu acho qual o limite do humor qual o limite do humor Renato Rebello exatamente eu acho que ele já está em condições não estou dizendo que ele vai ganhar mas que ele está no nível na mesma prateleira do Max Holloway e do Volkanovski o que eu digo que é no nível é de competir é dar luta entregar alternâncias e tal ser um cara que vai lá e entrega não estou dizendo ganhar mas ele chega na minha opinião na primeira prateleira com 26 anos o que é absolutamente assustador sendo que ele completou 26 anos recentemente então 14-0 o matador eu vou cravar aqui e o Carrano gosta quando eu cravo eu vou cravar aqui e Lieto Pura será campeão do UFC ah vai ganhar do Volkanovski agora não estou dizendo isso estou dizendo que pela idade que tem pelo nível que ele alcançou tão cedo ele será campeão do UFC e eu quero saber de vocês vocês acham que hoje ele está pronto para vencer Max Holloway e Alexander Volkanovski ou devagar com barro que a avó do Carrano é do Andor a minha resposta é sim esse eu já observo esse moleque há um tempão já inclusive brinquei aqui ah meu menino não sei o que tal 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 sempre disse que esse moleque era material para ser campeão um dia e a nossa audiência que está de prova com isso e eu acho que sim acho que chegou a hora chegou a hora dele chegou o momento não sei não dou favoritinho aliás já vence o Volkanovski? cara acho muito difícil acho muito difícil de vencer o Volkanovski eu vejo uma luta assim 3x2 Volkanovski numa luta principal de 25 minutos mas ele tem jogo para ser campeão sim eu acho que ele já está na hora de ser testado numa luta principal dessas aí com algum monstro desse cara esse moleque tem um jogo esse moleque é diferente tem um jogo exuberante completo de tudo e não é de hoje o Carrano também falava dele antes de chegar no UFC você já falava do Topuri no Brave o moleque já faz bonito há tanto tempo mas está com um jogo muito consistente e o que me impressionou foi um detalhe que passou até batido pela sua resenha Renato que eu assisti e dei o like obrigado mas vai criticar ainda assim né não eu acho que você deveria ter falado que eu tinha cantado essa pedra há mais tempo você não citou meu nome na sua resenha sou vaidoso não é sério o jeito que ele saia dos golpes pesados do Emmett cara passava assim raspando dois dedos ele saia e voltava respondendo velocidade e potência jab a noite toda então isso mostra que o cara está com um tempo de luta muito bom uma movimentação de pernas exuberante e o mais impressionante é que é Ressler né André é mas não é né é mas não é né começou né não é mais né então esse moleque aí também acho que ele vai ser campeão dia não sei se esse ano ainda não sei nem se vai ter oportunidade mas eu eu colocaria ele ainda um passo antes eu colocaria um um Max Holloway na vida dele antes do Volcanove eu acho que o timing não vai servir porque o Holloway luta só no final de agosto contra o zumbi coreano em Singapura então ainda que ele ganhe vai ser muito favorito pra isso ele só volta a lutar no final do ano até porque o Holloway não é tão frequente eu acho que vai depender é claro se o Volcanove ganha ou perde do Pantera e se ele vai ou não pra Abu Dhabi eu acho que não vai eu acho que vai o Charles e se ele ganhar já pode ser o Topura pelo timing do Holloway é pois é aí a gente tá falando o Volcanove ainda tem isso né tem que combinar com o Pantera né não dá pra tirar o cara de comédia né que também fez com o Josh Emmett o que o boi faz com a vaca né é pois é tirou pra nós Carrano e aí Topura e Holloway hoje cara então eu ia falar isso assim eu acho que tem condição dar jogo mas a gente não é sempre que a gente discorda aqui mas eu ia aproveitar pra fazer aqui pra discordar publicamente porque pelo histórico dessa categoria e até pelo risco que se tem corrido eu ia falar não faz o que foi feito com o Arnold Ehrlich sabe eu não gostaria de ver Max Holloway e ele atorpor essa altura do campeonato sinceramente porque é isso o Max Holloway ele não vai lutar com o Volcanove de novo imediatamente então para de segurar os contenders claro se o Yair Rodrigues ganhar aí muda de figura aí pode casar Topura e Holly Topura e Brian Ortega quem quiser mas essa galera ali que o Volcanove já varreu tá segurando demais e é assim pô eu entendo toda a questão esportiva e eu sou um ferreiro defensor sempre que possível mas existe uma razão pela qual esse esporte é prize fighting as lutas são casadas e é o trabalho de alguém lá e avaliar o impacto de cada casamento de luta na categoria a médio prazo a curto prazo e tal e nesse ponto aí eu acho que seria uma luta que não seria muito legal de ser feita Max Holloway e Ilha Topura dito isso eu acho que ele tem condição de vencer sim eu não sei se ele seria favorito ainda também acho que ele tem potencial para ser campeão o André falou eu já eu tava na primeira luta do Topura no Brave eu tava lá na Colômbia inclusive recebi ele lá ele passou um trator no rapaz coitado é um alco muito duro mesmo assim a equipe dele é muito boa apesar de não ter muitos nomes conhecidos ele tem um treino legal acho que ainda tem bastante a melhorar o que é surpreendente se a gente julgar o estágio que ele já tá mas eu acho que essa altura seria uma luta equilibrada e com chances de acontecer o que aconteceu com o Arnold Allen e aí eu acho complicado mas sobre a atuação dele esse final de semana bizarro vai ser um negócio assustador o que ele fez com o Josh Emmett que é isso não é o campeão da categoria não é o Volcanoz que é um monstrinho mas não é não é baranga não agora pra gente não passar batido nesse assunto que está quente no momento o que vocês acham da rinha de bilionários o Carrano já falou sobre isso numa resenha mas o Dana White assim não sei se ele tá criando o maior fanfic da história mas ele acabou de dizer no Pat McAfee Show que de novo ela tá conversando com o Elon Musk e com o Mark Zuckerberg pra fazer essa luta no UFC e acha que vai ser a maior luta da história do mundo ele vai quebrar todos os recordes de pay per view quanto ele cobraria no pay per view fez hoje até uma camisa né Zuckerberg vs Musk UFC e assim ele tá dizendo que é 100% sério e tal é difícil acreditar que isso é 100% sério né em primeiro lugar pra quê é a pergunta que eu fiz aqui no off pro Carrano e pro André pra quê né pra quê qual é o incentivo entendeu um cara tem Twitter SpaceX e Tesla o outro é o dono da meta meu amigo olha eu tenho o sexto round e eu já não tenho tempo pra porra nenhuma com um filho recém-nascido não durmo não faço nada nem comi hoje ainda tô em jejum não dormi há dois dias imagina a vida o Elon Musk tem 11 filhos tá só pra ilustrar então assim pra quê não é dinheiro Carrano é o que é só ego é só vaidade qual é o sentido da vida pra esses dois é cara é isso é ego e aventura né é aquela parada não tem nada que o dinheiro qual é a bolsa qual é a bolsa Carrano não a bolsa é isso é tipo sei lá não sei quantos milhões aí pra caridade porque tipo sabe aí você não precisa doar do seu da sua conta você vai fazer e aí aumenta o CSR né que eles falam que é o ativação social de publicidade e tal tentar criar uma imagem pública um pouco melhor e tudo é isso cara é o que dá pra inferir se for sério mas honestamente eu falei assim pô só se a gente viver no multiverso é essa loucura mesmo se o negócio dele sair do papel é é a gente olhar pra cima todo mundo começar a rir e mandar desplogar a Matrix é André como é que você narraria Elon Musk versus o querido Mark Zuckerberg considerando que o Elon Musk é um homem de 50 anos o Zuckerberg tem 30 e pouquinhos o Elon Musk é muito mais pesado mas isso não é uma boa notícia porque é um cara que tá bem fora de forma segundo as últimas fotos de paparazzis em seu iate e o Mark Zuckerberg é fininho treina jiu-jitsu treina MMA tá bem treinado quais seriam as ódios na sua opinião ó eu vou fazer aqui um eu vou fazer um simulacro aqui então rapidinho basicão aqui ó vamos as informações dos dois lutadores Elon Reeve Musk 51 anos Mark Zuckerberg 39 anos Musk de Pretória África do Sul Zuckerberg Nova Iorque Estados Unidos da América Elon Musk 139 bilhões a sua fortuna Mark Zuckerberg 121 bilhões vamos com Bruce Buffer a luta principal da noite é aliás tem alguém pode ser comprado o árbitro central os laterais imagina o Elon Musk é finalizado e recebe a vitória por decisão pode acontecer um negócio desse pode pois é cara eu sinceramente eu sinceramente não duvidaria pelo jeito o papo tá quente o negócio tá sério não sei se é só hype ou se realmente existe uma conversa de verdade em cima disso o que eu sei é o seguinte o Zuckerberg já treina né se a luta for daqui a um ano ele vai ter mais um ano de treino o Musk pelo que eu sei nunca treinou na real são dois nerds só que o Zuckerberg já tem uma intimidade ali com o negócio o Musk vai ter um ano pra treinar vai ter esse tempo pra treinar cara são dois bilionários com uma força de vontade que eu tenho certeza que são de outro planeta um drive de outro planeta então se o Musk colocar na cabeça que ele vai virar um atleta nesse período cara eu não duvido e não pode ter usada né esquece usada é luta de exibição não é luta profissional não vai ser luta profissional possivelmente então assim eu não duvido eu não duvido são dois caras que podem comprar tudo do bom e do melhor que existe na humanidade né botar braços biônicos vão ter que desacelerar no negócio principal esse eu acho o x da questão né os caras vão parar de dar foco no trabalho nas empresas na meta enfim nas empresas que estão rodando aí Tesla etc e tal não sei se fizerem isso daria o foco eu não duvido o que vai ser o que vai ser maravilhoso vai ser narrado esse confronto entre Zuck e Musk vai ser maravilhoso ô Carrano se isso acontecer e obviamente a chance de isso acontecer é perto de zero vamos falar a verdade aqui ninguém é bobo quantos pay per views vende? ô cara se for só pay per view é bizarro hein eu acho que é ai deixa eu tentar soltar um número aqui sem ser absurdo mas realista cara eu acho que deve vender uns 20 milhões de pay per view tranquilo que sério 10 vezes mais do que o maior evento da história dos esportes de combate acho se for só em pay per view se não tiver em lugar em coisa assim cara isso é uma coisa assim são duas pessoas são conhecidas ainda mais nos Estados Unidos é uma parada assim eu não estou dizendo que é claro que vai depender de quanto que é eu duvido também que vai botar um pay per view a 100 dólares entendeu eu já estou partindo do pressuposto mais absurdo do mundo que é esses dois caras vão lutar se eles lutarem eu estou dando um quinto de audiência de um super bowl uma parada assim eu acho que um quinto das pessoas que se se ligam no super bowl teriam interesse em ver duas pessoas que são muito famosas que são bilionais saindo na porrada que seja pro doideira eu acho se for a única forma de distribuição e se for na televisão aí a audiência é absurda o negócio nunca aconteceu você não tem um registro de nada minimamente parecido com isso são duas das pessoas mais populares e mais famosas do mundo seria tipo o Papa João Paulo II e o Pelé saindo na porrada as duas pessoas mais famosas do século XX tá ligado e não tem aquele negócio que bizarro todo mundo vai assistir não tem esse negócio todo mundo vai querer ver isso que eu ia falar todo mundo vai pagar pra assistir esse negócio pode ter certeza pode ter certeza que vai ser a quantidade de mórbida vai todo mundo vai pagar pra ver porque os caras são conhecidos muito além da bolha do MMA muito além da bolha do UFC os caras são conhecidos de forma universal até fora do planeta porque vocês sabem que o Elon Musk não é terráqueo ele é reptiliano o cara é extraterrestre então ele é conhecido na galáxia e o negócio talvez do valentão leigo porque ele chamou quando começou a guerra da Ucrânia ele chamou o Putin pra porrada então ele tem esse negócio de chamar os outros pra porrada não sei da onde vem isso também de repente o dinheiro subiu pra cabeça ele acha que o o sul é tão forte contra a conta bancária ele é tão forte contra o soco não sei se ele acha que tem alguma correlação é impressionante você falou o que que é o valentão qual que foi o termo que você usou valentão leigo é o valentão leigo eu acho que a explicação mais sensata seria essa porque a Dani Krug você tem que saber o suficiente de um assunto pra saber que você não sabe o Elon Musk sabe de coisa pra caramba mas a arte marcial claramente ele não é um especialista como ele é em vários outros assuntos e aí ele superestima as próprias habilidades e acha que lutar não é tão difícil assim não é possível é só pegar o punho e dar na cara do outro não tem é tipo assim a lógica é irmão se eu sei ciência de foguete física de não sei que lá não sei que lá porra dar um jab dar um direto não deve ser tão difícil deve ser mais ou menos isso que ele deve estar pensando aí em um ano ficar em fome eu não sei cara eu sei que isso é uma loucura sem tamanho não deve sair do papel se sair do papel olha paguem o quanto for porque qualquer coisa que sair desses dois aí vale a pena né André não dá pra dizer de outra forma é o puro suco do entretenimento é o nível máximo você teve youtubers saindo na mão celebridades esses dois seria o nível máximo do entretenimento mundial eu não vejo nenhum outro par lutando que fosse mais blockbuster do que esses dois Biden e Putin acho que nem isso cara também não sei não nem isso tá louco primeiro que o Biden teria que ser carregado até o octógono enfim deixa pra lá eu falei João Paulo João Paulo II e Pelé essa seria uma lutaça ia ser pegar dois não sei não de repente Cristiano Ronaldo acho que nem isso cara é cara esses dois aí Cristiano Ronaldo é isso mas enfim escreve nos comentários escreve nos comentários uma porrada sincera que seria mais viva no planeta joga pra galera deixa a galera escrever aí Renato Rebelo e Rasburgo não pode agora falando o que tem de lutador de MMA já querendo participar desse evento John Jones quer ser treinador do Zuckerberg Royce Grace quer ser treinador do Musk e tem uma porrada aqui de gente já na fila pra ajudar Jorge Sampierre quer ser treinador do Elon Musk também então assim envolveria todo o meio todos os meios seria uma loucura mas de novo é o bom demais pra ser verdade Bom, vamos embalar essa edição aqui do nosso podcast meu querido Carrano enrolamos muito hoje enchemos linguiça como enchemos linguiça no sábado claro em muitos momentos não sabíamos o que falar e fomos inventando coisas mas quero saber se você tem o abraço da cobrinha Carrano? Ó, tava falando com o microfone fechado, velho Carrano foi dançar o Peace of Me da Britney Spears Porra, eu tava dançando aqui o Peace of Me com o microfone fechado e comecei a falar com o microfone fechado É, um abraço da cobrinha pô, além de ser um alto abraço da cobrinha pela atuação questionável, né na transmissão do Karate não importa, irmão se tava com sono se tomou um litio de café não tem é bomboneira performou mal ameaçou é desculpa não performou mal tem que ser tem que ser zoado e essa obviamente fica, né pra primeira e possivelmente última vez que essa aventura chamada Lucas Carrano narrador aconteceu e a segunda cara, é foda porque, pô eu não quero tirar o mérito do outro cara mas não tem como o Josh James tomou um 10x7, né Brânia caralho, 10x7, meu irmão é assim você tem que estar porra, o médico tem que estar com atestado de óbito faltando só dar a canetada pro juiz dar 10x7 ele teve a manha então vai ser como entrou pra história um raríssimo atleta que levou 10x7 pelo menos sobreviveu pra vergonha ser computada nos scorecards oficialmente e ficou com a derrota então ficou esse meio abraço da cobrinha pra mim mesmo por essa transmissão meio bizarra e metade pro 10x7 sofrido pelo Josh Emmett que entrou pra história mas do lado errado meu querido André um grande abraço pra você quero saber se temos um abraço do Pachequinho também do membro da audiência e a sua agenda da semana tem sim o abraço do Pachequinho desse fim de semana vai pra Tabata Hit que brilhou tirou onda venceu uma luta importante na carreira agora já são quatro seguidas da Baby Shark tá voando a Baby Shark então o abraço do Pachequinho pra ela e o abraço pra nossa audiência vai pro Caio César cara Caio César meu camarada tem uma banda cover de Sublime a Low Dog e só que ele vai os caras tiram onda os caras tiram onda tá saindo da banda agora pra se dedicar vai trabalhando na equipe técnica do Raimundos cara o moleque tá amarradão feliz realizando um sonho de criança então um abraço vai pro Caio César ele vai pra equipe técnica vai trabalhar ali atrás do palco mas toca guitarra pra caramba o Caio tem calibre pra chegar junto e quem sabe daqui a pouco ele vai se chegando ali começa a tocar com os caras potencial ele tem então um abraço pro Caio e já aproveitar pra fazer aqui aquele merchan aquele jabá e convidar você a curtir o UFC Fight Night da próxima semana que volta a Las Vegas e olha simplesmente nada mais nada menos do que oito brasileiros no card desse fim de semana já com horário tradicional né galera teremos Ariane Lips que vai enfrentar a Melissa Gato confronto entre duas brasileiras teremos o Ismael Bonfim cara o Marreta vem aí no peso leve moleque bom pra caramba irmão do Gabriel que luta no fim do mês no 291 teremos o Bruno Hulk o Bruno Hulk Ferreira que atropelou o Robocop colega de treinos do Blindado teremos o João Anderson Brito Tubarão brabo demais também no peso pena Carol Rosa voltando a categoria peso galo não sei se ele vai lutar de galo ou de pena agora tô confuso aqui mas teremos a Carol Rosa nesse card o Elvis Brenner Oliveira companheiro do Chico vem no peso leve e a Luana Dredd que é da equipe do Lucas Mineiro vai estar nesse card então oito atletas do Brasil excelente evento pra gente Strickland e Magomedov na luta principal estaremos juntos assine já o UFC Fight Pass e quinta-feira agora tem o Invitational evento de grappling fantástico você não vai perder nenhum detalhe às 10 horas da noite dia 29 quinta-feira maravilha pessoal um grande abraço a todos e lembrando vocês podem escutar no Google Podcast no Apple Podcast e no Spotify voltamos semana que vem e é tudo over e no Apple Podcast 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 e no Apple Podcast